E que nunca deixou-me tornar conta de mim Como é que você foi embora Sem dizer meu Deus Me fez sofrer tanto assim Com o coração apaixonado Volta que você depois liga Pra dizer que está repetida E por uma hora mais que vai durar Pedindo o meu coração seu lugar E pena ler o meu plástico Tudo é seu Mesmo que você nunca mais seria seu Mas eu de quando me quis saber se estava aqui no meu Eu achei o poder Me deu tanto amor E que nunca deixou-me tornar conta de mim Como é que você foi Tem que viver bem pelo menos Quem tem sofrer tanto assim Com o coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está repetida E que muita coisa no meu plástico E eu de quando me disse que ainda tem sofrer tanto assim E quem tem que viver bem pelo menos E que nunca pode morrer E quem tem que viver bem pelo menos E quem tem que viver bem pelo menos E que uma tensão Uma volta de mim Eu não sei O corpo e corpo E que uma tensão Uma volta de mim E a guitarra E a guitarra Quem gostou da ouvida aí Que coisa, Alina Deixa eu beber uma água